É uma história simples, uma trajetória em linha reta. Servimos enquanto estamos bons. Somos trocados quando a máquina estraga. Parece um escorpião. Parece uma arma. Isso vai ter que durar até o fim. Falta o quê? Cinco meses? Sete, não é? Sete. O que vai ser de nós, hein? Se alguém pedisse a minha opinião, eu diria que a troca de hélices fez de mim o eletrodoméstico mais feliz do mundo. Aqueles sete meses foram os melhores meses da minha vida, mas passaram rápido, muito rápido. Meu marido desapareceu tem oito dias. Ele saiu de manhã para ir na feira e não voltou mais. Já os homens, não. Eu vou descobrir o carnáver da vítima. Não sabem por que nascem, por que morrem, de onde vêm, para onde vão. Sabe, esses dias eu vi na televisão que chupar uva e comer a casca faz muito bem para o organismo. E aumenta a vontade. Vontade o quê? Eu passei o casamento todo embalsamando o meu marido. É alguém em casa? É liquidificador e ele fica sozinho. Essa vida cheia de dúvida, eles chamam de vida consciente. E foi essa tal de consciência que me deram quando trocaram algumas peças do meu mecanismo. Elvira. Aqui. Sou eu, Elvira. O liquidificador. Se for alguém que morrer, tá precisando de reza, eu mando rezar uma missa, tá? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL